Estudantes do Vale do Ribeira mostraram muito talento no palco. Eles participaram do Vale Show que aconteceu em registro. Eles vieram de várias cidades e conquistaram o público. Ao todo, 14 grupos participaram. Teve dança, rock, e até música falando das atrações do Vale do Ribeira. No final, foram premiados os três melhores em cada categoria. Desce pro Vale do Ribeira Se aluno te levam Não dá bobeira Desce pro Vale do Ribeira Desce pro Vale do Ribeira